Boletim TV Universo Olá, está no ar a segunda edição do Boletim TV Universo. O juízo da segunda vara criminal do Rio de Janeiro marcou para 6 de outubro a audiência visando ouvir testemunhas de acusação do processo sobre a morte do menino Henri Borel. As testemunhas de defesa devem ser ouvidas em outra data. Após o encerramento da prova da acusação, o ex-vereador e a mãe de Henri e Monique Medeiros foram denunciados e presos pelo crime. O casal foi detido em abril, depois que se tornaram suspeitos de matar a criança de 4 anos de idade no apartamento do casal na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. E o senador e ex-jogador de futebol Romário foi internado em um hospital do Rio de Janeiro. Ele precisou ser operado de imediato na última quinta-feira para retirar a vesícula no hospital Copa Star em Copacabana, na zona sul do Rio. Sua assessoria confirmou a internação, porém não deu informações a respeito do seu estado de saúde. Agora vamos saber como ficam as temperaturas para a sua cidade neste sábado? Em Niterói, os termômetros podem chegar à máxima de 23 e a mínima de 20 graus. Para São Gonçalo, a máxima esperada é de 24 e a mínima de 19 graus. Itaboraí tem previsão máxima de 23 e a mínima de 18 graus. Para o Rio de Janeiro, a máxima esperada é de 25 e a mínima de 18 graus. O Boletim TV Universo 2ª edição fica por aqui. Siga nossas redes sociais pelo arroba TV Universo 32 e fique por dentro da nossa programação. Até a próxima edição e um excelente final de semana. Legenda Adriana Zanotto